O que vale a pena nesse Natal? Pegue seu cupom e responda a esta pergunta numa das lojas Xicre Esportes e Xicre Calçados. A melhor frase de cada loja vai ganhar um vale-compras de 250 reais. E seu Natal vai valer muito mais. Agora você já sabe, vale a pena comprar na Xicre, Shopping 28, Centro, Pilinca e Shopping Boulevard.